. Simão, desejo tanto que essa passagem por Quixada seja abençoado, ainda mais agora. Somos três. Vamos. Somos quatro, cinco. Se quiserem vir. . Sara, Sara, Sara. Foste a escrava de José de Arimateia no mar abandonada. Teus milagres se sucederam e santa te tornara. . Chegamos em Quixada, meu povo! . Viva Santa Sara Kali! Viva! . 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 Outro elementos, terra, água, fogo e ar, tome conta da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e anseios. Viva a magia e a força do povo cigano! Que assim seja! Que assim seja! Ah, pode ser que esta canção... Essa mulher tá perto. Eu tô cansada. A senhora viu alguma coisa? Ah, até que esse ano eu te deixo, não sabe. Eu quero te dar uma coisa, meu senhor. Vou colar. Esse é um presente, viu? Pra gente ficar sempre ligado. Quando um jovem casal do nosso clã decide unirem-se em matrimônio, selam também o compromisso de serem os continuadores da nossa história. Vida longa aos noivos! Viva! Opa! 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 O que é que tá olhando, cigano? Licença, senhor. Eu tava querendo um pedaço de... Você vai querer em outro lugar. Aqui não há nada pra cigano. O comércio é assim mesmo. Só se for em outra cidade. E eu não vou permitir que essa cambada, de novo, leve todo o nosso dinheiro. Tem um comerciante na Xadá que tá me atrapalhando. Eu sabia. Eu sabia. Pelo amor de Deus. Não se mede com essa gente. Esse idiota me distratou. Eu entrei, toquei, fui fazer meu trabalho. E ele veio, me distratou. E eu respondi. O médico vai se cuidar, meu bem. Aqui se cumpre a nossa sina. Trouxemos uma ordem da prefeitura. Não vai ser mais permitido ao grupo colocar a banca aqui na feira. Isso é uma questão de direito. Calma, Simão. Eu trouxe uma da prefeitura. Mas se o senhor quiser, eu consigo um judicial. Decididamente eu não suporto essa raça. Só sei que meu grau de tolerância fica muito pequeno perto dele. Se o senhor não se incomoda, fique aqui não. Posso saber por quê? A gente pega que é por excesso de confiança. Eu só confio em você. Vai embora dessa cidade, senhor. Você não tá me cheirando bem. Quem não tá cheirando bem é esse gato. Que implicância, por favor. O Zeca não faz mal a ninguém. Cuidado, Zeca. Não vai longe. Ouviu, Zeca? O que é que te deu? Saudade é tua. É mesmo? É só um gato. Deixe, moça. Ela ainda tem muito que aprender. A senhora tá grávida. Grávida? Não toque nela. Deixe o tempo, dona. Nosso caminho ainda vai se cruzar. Oh, meu Deus. Podem atirar fogo. Tu serás chamada. Simão. Ai, Simão. Meu coração morreu um pouco contigo. Mas eu preciso ter força. Me reconstruir. Eu volto pra te buscar, meu amor. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri